E aí, bora falar de refino então? Refino é a última coisa que eu tenho pra mostrar aqui por enquanto. Esse aqui eu acho que é o mais normal entre todas as pessoas que já jogaram Rally. Todo mundo sabe o que é o refino. Você consegue mexer aqui com o NPC. A diferença é que você vai usar muitos materiais logo no nível baixo. Eu tô nível 7 com essa arma. E ela já vai usar 38, né? Não, 20. 20 aqui desses itens aqui. Então é bem penoso de você usar. Quando você faz a melhoria, você vai atingindo certos níveis. Aí você vê que é interessante. Se esse equipamento chegar no mais 9, ele não cai pra baixo do mais 9. Então você pode ficar refinando sem parar aqui que nem um maluco. E vai dando falha, falha, falha. Ele não vai cair do 9. Mas até você chegar lá, pode ficar tipo 7, aí 7, 7, aí 8, 7, 8. Sabe? Fazendo tipo alguma coisa assim. Ele tem patamares aqui. Então, por exemplo, esse aqui. Quando ele tava no 6, ele não cai do 6. E assim por diante. Você vê que cada um deles tem uma descrição diferente. Quando não aparecer descrição assim, é que se não me engano, ele tá dentro da proteção. Então você se refinar aqui do 2 pro 3 é 100%. Você vê que tá 100% aqui. Mas a chance cai bastante, tá? Eu acho que no 4 ou no 5 já vai caindo ali pra 60, 50%. É bem pesado de mexer com isso. E faz diferença. Onde você vê a diferença dos refinos? Quando você clica na arma. Você clica aqui nela. E você verá que algumas... Aqui, no caso, né? Aparece aqui nessa parte de baixo, ó. Esse é o bônus extra. É um bônus muito bom. E faz toda a diferença. Por exemplo, se você for jogar aquelas instâncias fechadas, é legal você ter aqui um refino pesado, um pouco mais pesado nas suas armaduras, pra você não ficar tomando hit kill toda hora, né? Principalmente se você for tanker. Você vai ter que segurar o boss, às vezes tem que segurar também parte do mob. Então, é dessa forma que você consegue melhorar bastante ali os seus equipamentos. No caso, eles vão aparecer aqui nessa aba de itens. E quando você clica nele, no mesmo esquema, você consegue ver por onde você consegue pegar esses itens. São por essas formas aqui. É um item relativamente caro. Se você for ver, 1k dizene. É meio pesadinho isso aqui. Mas é um item importante. Então, se você for fazer refinos, é legal você ter pelo menos ali uma quantidade boa pra tentar algumas vezes, né? Pra não ter o risco, sei lá, de você estar no 8 e cair por 7. Nesse meu caso, não faz muita diferença. Mas se for algum item que precisa de bônus de refino, você pode acabar perdendo a linha do bônus. Então, tem que ir com calma nessa parte. Qual um exemplo de linha do bônus? Vou mostrar aqui pra você, ó. Você vê em guias, equipamentos. Aqui tá uma, a espada veterana. Se o refino for mais 6, o bash, o dano do bash aqui sobe com 4. Se for mais 10, ele sobe com 4 aqui também. Então, é bem interessante isso aqui. E esse foi o NPC de refino.